Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do professor Carlos Kadosh. Hoje eu vou estar falando sobre como manter a energia vital e a importância dela em nossas vidas. Energia vital, energia sexual é a mesma. É por isso que é importante você cuidar da sua saúde. Você cuidar da sua alimentação, cuidar do seu comportamento. É isto que vai manter a energia vital e ao mesmo tempo o tesão em dia. O que pode comprometer a energia vital? A má alimentação, como acabei de mencionar, é um dos fatores preponderantes. Então se alimentar-se mal é comprometer a sua energia vital e o seu libido. Sedentarismo, drogas diversas, incluindo o álcool, pode comprometer esta energia que é uma bênção que você tem à sua disposição e que basta você ter boa vontade para mantê-la em prol da sua saúde, da sua prosperidade, da sua felicidade e do seu bem-estar na sociedade. Bom, vou passar algumas dicas para você manter essa energia vital, esse patrimônio. Beba bastante líquido, água durante o dia. Invista, tenha, obtenha boas noites de sono. O sono é indispensável. Dormir cedo e acordar cedo é sinônimo de saúde, prosperidade e riqueza. Pratica atividades físicas é fundamental. Eu já pratiquei recentemente trilhas e me contagiou este esporte, esta conduta de vida. Você sai da natureza fortalecido, a sua energia vital simplesmente vai para cima. Você dá uma carga na sua bateria e olha, é algo gostoso, a natureza te dá tesão. E depois você transpõe isso para a sua amada ou para o seu amado. Consuma chá verde, hortelã, menta, entre outros chás. Isso ajuda muito. Eu tenho tomado chás e tenho dormido muito bem. Caminhe por alguns minutos nos intervalos do café, do almoço, do café da tarde, da janta. Isso ajuda muito na digestão e ao mesmo tempo, eu já notei que a energia vital, ela ganha uma rapidez na recuperação do seu cansaço, do dia a dia, do estresse e tal. Você se recupera muito facilmente através dessas caminhadas que você faz após as refeições. Bom, massagear a cabeça quando você está estressado, quando você está tenso, alivia as tensões e ao mesmo tempo você reduz, vamos dizer assim, o impacto do estresse na energia vital e ao mesmo tempo na energia sexual. Aliás, que são as mesmas. Estimule os seus sentidos por meio de aromaterapia ou da cromoterapia. Incensos bem naturais, contato com a natureza. Se você mora em uma casa, tentar fazer uma horta orgânica para você ter à disposição inúmeras ervas que vão te ajudar a viver melhor. Isso é muito legal. E todas as pessoas que vivem bem, geralmente elas estão conectadas com esta natureza, com estes comportamentos, com esta conduta. Então, não se esqueça dessas dicas. E a última, para finalizar, um bom sexo aumenta a sua vitalidade, aumenta a sua alegria, a sua felicidade. Já um mau sexo reduz a vitalidade e muitas vezes a felicidade, principalmente da sua amada. Porque o homem me vincula o orgasmo com a ejaculação. A mulher não. Ela precisa de muito mais tempo. Ela é um ser muito mais sofisticado do que nós, homens. Aí é a importância de um bom sexo para a vitalidade e para a alegria e a felicidade da sua parceira. Espero ter contribuído mais uma vez em prol do seu conhecimento, da sua saúde e do seu bem-estar. Até breve.